Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Nossa, minha cara tá abençoada, né? Abençoada, não tá abençoada, tá abençoada. Então, gente, hoje eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês e dessa vez eu vim fazer mais um vídeo sobre ETEC. Por quê? Porque aquele outro vídeo que eu fiz na ETEC, se você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui em cima, que é se a ETEC só tem nerd, eu acho que esse é o título. E como aquele vídeo fez muito sucesso, muita gente assistiu, eu resolvi fazer outro, com outro conteúdo, um pouquinho diferente. E eu espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse conteúdo, quer mais vídeos como esse, deixe seu joinha, não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos. E se você tem alguma dúvida, uma coisa que você quer saber, que eu falo em vídeo, é só deixar nos comentários, tá? Que aí eu faço mais vídeos sobre esse tema. Bom, pessoal, então, vou falar como que funciona a prova ETEC antes de você entrar. Caso você queira fazer ETEC esse ano, eu acho que já abriram as inscrições, não sei se já fechou. Talvez se você estiver vendo esse vídeo, você já fez a inscrição, se você não fez, eu vou deixar o link aqui embaixo. E é assim, a prova é constituída de 50 questões de múltipla escolha, eu acho que é de A até E, alguma coisa assim, das matérias comuns. As matérias que caem, que se eu não me engano é português, matemáticas, geografia, história, ciências, essas matérias comuns. Inglês. Gente, você consegue fazer com interpretação de texto. É claro que não 100%, mas a maioria você consegue fazer, mesmo sem saber nada da matéria. E esse vídeo é pra você que está com dúvidas sobre o que estudar, sobre como fazer a prova, não exatamente de matéria. Não vou falar exatamente matéria, mas eu vou falar como que você pode estudar. Bom, gente, isso varia muito de pessoa pra pessoa, porque tem gente que tem mais facilidade e tem pessoa que tem mais dificuldade. Eu conheço muitas pessoas, como eu já disse no vídeo anterior, que fizeram ETEC sem estudar, sem ver nada, sem ler nada e passaram. E também tem pessoas que estudaram bastante pra conseguir passar. Então isso depende muito de você. Se você for uma pessoa que consegue interpretar bem o texto, se você for uma pessoa que vai, no geral, bem todas as matérias, se você tem uma memória boa, você vai conseguir sem estudar. Mas é sempre bom dar uma revisada, você vê, tem várias matérias, dá uma revisada, você vê aquelas lá que você tem mais dificuldade, vê algumas vídeo-aulas, algumas coisas, e aí você já está pronto pra fazer. Mas se você tem mais dificuldade pra compreender texto e tudo mais, uma coisa boa pra você fazer, até que não tem dificuldade, mas quer, é você imprimir as provas anteriores e fazer, e também fazer o exercício de interpretação de texto. Tem na internet, em todo lugar, e é muito bom pra você conseguir passar, porque, gente, você vai precisar muito de interpretação de texto. Então uma coisa que precisa é interpretação de texto. E isso é só na prova, porque na ETEC mesmo não tem muita interpretação de texto, também varia muito de ETEC e da matéria que você está falando. As matérias que caem, gente, tudo que você aprendeu no Fundamental 2, tá? Normalmente tem coisas bem simples, tem coisas mais complexas. Às vezes cai alguma coisa que você acabou não aprendendo, então é bom dar sempre uma revisada em tudo, como eu já disse. E, gente, é bem sossegado, assim, você pode levar comida na hora da prova, acho que são 4 horas de prova. Você pode ir no banheiro, você pede pra mostrar tudo de boas, assim, você leva uma caneta transparente, o lápis, a borracha, pronto, deixa lá na mesa, coloca a comida. É bem sossegado, assim, não é nada de pressão. É claro que não é pressão, porque você é o futuro, né, que tá ali, mas é bem sossegado, tá, gente? Não é nada desesperador, é só você manter a calma. Outra dica que eu queria falar na hora de fazer a prova é pra você sempre manter a calma, respirar, ler com calma, ficar tranquilo. Finge que é um teste aquilo, porque se você se desesperar, você pode acabar passando mal, você acaba se desconcentrando, você acaba ficando nervoso. Isso só traz coisa ruim. Quando você tá tranquilo, de boas, tudo bom, você consegue fazer a prova tranquilo. Às vezes você até acerta mais por tá tranquilo. Então, gente, esquece o nervosismo, toma bastante chá antes, fica tranquilíssimo, 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 não fica nervoso. Pensa que você já passou, que aí você consegue fazer uma prova de boassa, tá? Então, as provas da E-TEC do ano que vem vão ser dia 21 de janeiro. Como que funciona? Você vai lá, tem vários cursos, vários, vários, vários cursos. Você escolhe o seu curso, às vezes você quer fazer só ensino médio, também tem na E-TEC, tá? Tem gente que acha que a E-TEC é só ETIM, que é o técnico integrado ao ensino médio. Mas não, gente, tem vários tipos. Tem a E-TEC normal, só ensino médio em algumas escolas. Tem o integrado, né, TIM. E tem apenas o curso, você faz só o curso que você quer e estuda em outra escola. Então, tem várias opções, você escolhe a que você mais quiser. Se você vê uma E-TEC que é muito longe da sua casa, mas tem um curso que você quer, vai lá. Se você tem certeza que é aquilo que você quer, vai lá e faz, porque, tipo, na E-TEC tem tudo. Você ganha a carteirinha de ônibus, de metrô, então você vai e volta de boas. Tem gente que mora duas horas na minha escola, pra vocês terem noção. Então, vale muito a pena, assim, não deixa de fazer porque é longe, por causa de alguma coisa, assim. Sempre faz, porque você vai ter as oportunidades de voltar, tudo. Outra coisa que eu queria falar é que tem gente, eu já conheci gente que acha que tem, tipo, vários cursos em uma escola só. Tem, tipo, todos os cursos. Mas não é, tem cursos que só tem uma escola, tem cursos que só tem outra. Tem cursos que tem várias escolas, por exemplo, o meu curso que eu faço é administração. Tem, basicamente, em todas as escolas de E-TEC. Só que tem umas que são mais difíceis de entrar do que outras. Então, você também pode ver isso. Você tem que ver, pode ver por proximidade da sua casa. Você pode ver reputação. Você pode ver a que tem, sei lá, a que tem menos gente por vaga. Você vê os critérios, tudo, tem tudo na internet, é super facinho. Mas, gente, sempre faz pra você o seu melhor. Não o que é mais fácil, o que você acha que... Gente, quanto mais difícil, melhor o resultado, pra mim, assim. Então, gente... Começaram a gritar. Então, gente, se concentrem, façam a prova, estudem, que vai dar tudo certo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um joinha, né, como eu já disse. Comenta aqui o que você achou do vídeo e algumas dúvidas que vocês tiverem. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.